Eu sou hambúrguer Eu sou hambúrguer Dê-la, ela é uma mulher hambúrguer Isso aí é uma barbecue americana Isso aí não é um barbecue brasileiro, né? Tem falta de alternativa O cara cortou toda a cara que me comentou Não, eu pedi a ele pra dar a reta Eu pedi pra cortar um desse Eu não sabia que elas falassem desse cara Não, 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 não Siga Não, desculpa Não, desculpa Não, claro Eu passei com o meu papel Ganjar pó e vou pra luva nova E tirar tudo Mas se eu sair de lá pra cá Eu saio, eu sou chato Normalmente sem querer alguma coisa eu sou chato O cara É, tu nem notasse, né? Não, nem percebi Tu percebia, Marcelo? Se João é chato Olha, se ele não me falasse Ele não é chato? Não Ou ele é chato? Não, eu disse o que ele achou O cara achou que ele estivesse brincando Quando eu mandei ele trocar o guardapó dele Ele achou que ele estivesse brincando Então ele riu e foi Não, 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 na minha cara não toca Vai trocar o guardapó Pega Vai trocar o guardapó Vai trocar o guardapó Porque o guardapó tá com os pinhos todos sujos Não vai entender o guardapó sujo Essa gordinha aqui é a Barbara Obrigada Você sabe o que? Eu vou te apanhar Não, não se preocupe Eu vou te apanhar e me tornar anorexista Dona Edna Vá, mãe Esse aqui é o pica-pauzinho Dormiu? É viru É viru Não, eu fiz ela tirar o guardapó Serve? Cadê a farinha? Tinha uma farinha aqui que eu tinha visto em algum lugar Uma farinha Ah lá dentro eu vi a farinha Pega a farinha lá dentro Ela vai nos dar uma tomate Você não precisa de uma dozinha de tomate Ela disse A toda uma tomate faz essas tomate Não, eu sou louca Ah, gordinha Não fica brava gordinha Onde está? Onde está o boi? Onde está o boi? Eu não tenho o olho Eu não entendi Eu gosto do meu olho Olha só para o olho dela aí Olha Toninho Dá para tirar os bichos ali Que já está tudo bom Nossa, estou para você Sit down there Olha A cementa que vai te ver Daí Dá para ter o pai ali Olha Pega, dê ae Pega, vai paraê Tô Tinh Não Não Ah, não Uh-uh